Hey, olha aqui de novo rapaziada, traindo pra vocês mais um episódio de Dark Souls 3 com o nosso menino Suijiro E hoje, meu irmão, hoje é o dia em que nós finalmente vamos chegar em Enor Londo Por consequência, vamos pegar a nossa armadura Samurai, meu jovem, pois é, vambora E finalmente chegamos aqui no centro, depois da Batalha do Sullivan E o nosso objetivo aqui é primeiro, vamos pegar lagartim Subir até Enor Londo, beleza? Basicamente, Enor Londo tá presente em Dark Souls 3, beleza? A cidade tá lá em cima Meio que o tio foi construído embaixo de Enor Londo Não sei se foi isso ou se foi o contrário Mas enfim, essa parte aqui, rapaziada, do Patiozão tem um pequeno problema Gigante A maior parte tá morto, mas tem um em específico Que eu acho que é esse ser aqui Não? Tem alguns, você consegue mirar nos que são... Aqui, ó, esse aqui, esse aqui não é E tem dois NPC aqui que você tem que passar aquele rodo, né, mano? Caso é o maluco com os martelinhos de drangue E o nosso querido maluco da lança aqui Faleceu, faleceu Obrigado pela lança dupla de drangue Obrigado pela titanita E tem mais um ser aqui, ó Beleza, com isso pegamos tudo o que a gente precisava Aqui, vamos vazar lá pra cima By the way, rapaziada Caso você não tenha pegado o anel da DLC ainda, né No caso, você provavelmente não foi pra DLC tão cedo que nem eu O anel do favor, normal, né, sem ser um mais três Você consegue pegar aqui atrás Nesse ponto aqui, você consegue descer as escadas E encontrar os jacarezão Isso aqui é o mesmo esquema dos lagartão de cristal Você vai um pouquinho pra frente Aí espera até pelo menos um deles te ver, tá ligado? Beleza, quando um te ver, você volta tudo pra trás Não luta contra os dois ao mesmo tempo, tá, rapaziada? É sussuído E aí o outro fica fácil Tem que tomar muito cuidado com essas pragas, tá? Fatiado E a gente pega o anel do favor, derrotando os dois, beleza? É assim que você pega o anel do favor Você desbloqueia a fogueira aqui, inclusive Não faz diferença nenhuma se você já tiver o anel do favor mais três, beleza? Mas, caso você esteja na sua primeira gameplay, jogando direitinho É aqui que você vai querer tá Muito bem Agora a gente só vai subir aqui, tranquilo Você pode, inclusive, passar pelo patiozão aqui, ó Pode cair aqui e passar pelo patiozão Derrotando todos os inimigos Tem alguns itens que talvez você possa querer Não sei, mas não tem nada de interessante, de verdade E aqui é o problema do Silver Knight, rapaziada A galera te atirando o flash de lá de cima Você tendo que lidar Sobe tudo até o... Não! Nossa! Tomei, velho Você tem que tomar cuidado Por causa disso Às vezes o Silver Knight Eles tem... Você vira a quininha da parede Eles acabaram de atirar uma flash Aí você toma, entendeu? E se você tomar, você cai embaixo Derrota suprema, tá ligado? Beleza! Agora a gente vai subir aqui Vamos tentar de novo, mano Vamos tentar de novo Esses Silver Knights aqui são sacanagem, velho Vamos lá, passa correndo Tô no canto aqui Espera a flecha, beleza Bora, 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 bora Sobe tudo Toma faca! Ah, Silver Knight Oh, mas que sacanagem Porra, na moral, velho Até aqui vocês tão me atrapalhando, seus... Tirador do caramba Vem cá, seus otários Oh, rapaz Bicho chato, mano Cara, os arqueiros de Enor Londo são um saco até no Dark Souls 3, né, mano Não bastava Dark Souls 1 já, essas pragas Se você subiu até o topo aqui, né Pra entrada de Enor Londo Você não segue pra esquerda, tá Primeiramente a gente vai descer aqui Pra poder pegar uma Ashe especial, beleza Cinzas de Oriental, né Ou, no caso, as cinzas Eastern Essas cinzas aqui, rapaziada É o que desbloqueia pra gente A armadura de Samurai Justamente por isso A gente precisa pegar ela E também a Titanita Grande, tá Você consegue a Titanita Grande pra comprar Não a Chunk, mas a Grande Normal Oh, maga Toma a faca Ai, 870 dano O escudo de Silver Knight, mano Brabo Um dos melhores escudos do jogo Apesar do de Black Knight ser melhor Na entrada de Enor Londo Essa parte aqui é o que te levaria pra quest do casamento Caso você não tenha matado a... Aquela mina que eu disse que sequestra a Henry, né A parceira do Yoel lá Você encontra aqui o Elmo de Latão, né A armadura de Latão Que é a armadura de Paladino do Dark Souls 1 Que é o que a galera usava normalmente Como armadura de Paladino do Dark Souls 1 E aqui você encontraria a Henry no final da quest, né Mas você teria que falar com a Yuri primeiro No caso, rapaziada Não tem mais nada aqui Se eu não tô enganado não, né Não tem mais nada não, velho Eu sempre confundo essa sala Pra você que não sabe Essa aqui é a mesma sala do Gwyndolin, beleza? Que você enfrenta o Gwyndolin no Dark Souls 1 E acho que em Dark Souls 1 Tinha um baú ali no final, entendeu? Então é por isso que eu sempre confundo E vamos puxar o elevador, né, mano? Ah, o elevador de Enor Londo Um elevador tão safado Em Enor Londo, meus guerreiros A cidade divina, né A cidade dos deuses Pega a fogueira Inclusive, curiosidade à parte aqui, rapaziada Caso você esteja com o elevador subido Desse jeito aqui, beleza? Você pode descer até o andar de baixo aqui Você tem uma torre ali na tua frente, beleza? Essa torre pode ser acessada, tá? Essa ponte é falsa Ó, eu flutuo Não é verdade? Ponte ilusória, né? O chão invisível Isso aqui é uma covenante, beleza? É a covenante da lua Da Dark Moon Pode fazer o pacto com ela, inclusive Isso aqui é o mesmo pacto da Ciri, beleza? Você entrega as orelhinhas de Silver Knight Pra essa mina aqui E se você descer tudo isso aqui É um setzinho de guardião de pintura Ah, legal Eu morri no final Só queria mostrar pra vocês Isso aqui dá na igreja, beleza? Naquela igreja onde a Henry Aparece triste sem horror O problema é cair dessa altura aqui sem morrer, tá ligado? Complicado Extremamente complicado Para nós E chegamos no final Bem-vindo à capela E aí, Henry? Tudo de boa? Esqueci de falar com ela da primeira vez, tá, rapaziada? Pega todo o diálogo, senão, né? Agora que a gente conseguiu o que a gente queria Vamos dar teleporte lá pra Santuário do Elo de Fuego Chegar aqui pra nossa velha Entregar a Zest pra ela E aí a gente pode comprar A armadura Que eu falei pra vocês Do Samurai Que é essa daqui Esse daqui é o set de Samurai De Dark Souls Padrão, né, velho? Porque é o set de Eastern, no caso O capacete é meio estranho Pra um set de Samurai No caso Eu preferia muito mais Se tivesse aquelas orelhinhas É um set médio Beleza Ele é um set mediano Ele não é um set pesado Ele também não é um set leve Mas ele é um set que tem uma armadura decente ali Tipo, a gente tem 22 de defesa Só com um set Se a gente colocar o anel lá do De defesa A gente vai pra 35 É um set decente Beleza É um bom set pra você ter aí Mediano Não recomendaria pra você usar Com arma pesada, né? Porque acho que vai faltar Peso Se você quiser usar Pode tirar algumas coisinhas Tipo a tocha O negócio Pra poder usar as coisas Acho que fica legal Mas a gente ainda precisa De pelo menos Um pouquinho a mais De vitalidade, rapaziada A gente ainda não tem Vitalidade necessária ainda Acho que a gente vai precisar De mais ou menos Uns 25 pontos de vitalidade Ou uns 20 só Enfim Agora que nós somos Suijiro El Samurai Nós vai Amassar o Aldrich Rapaziada Vamos pra Enor Londo lá Nesse ponto aqui A gente vai seguir Pra esquerda, beleza? O único caminho aqui Dessa parte de Enor Londo É pra esquerda Diferente do Dark Souls 1 Todos os outros lugares Estão trancados Beleza Você encontra o gigante Que te forjava As paradas no Dark Souls 1 Morto E você encontra O negócio dele É o Cole dele Esse Cole aqui Ele te dá a habilidade De infundir arma elétrica Beleza E alguns outros tipos também Acho que de cristal também E a gente chega Na entrada de Enor Londo Cheio dos Diácono Beleza Prova do tratado cumprido Assim que você chegar Nessa parte aqui Rapaziada Tenha certeza de cair aqui E pegar o baú Aqui Fragmento de Estus Beleza Mais um E vai cair um bichão do mal Aqui Aqueles bichão do Aldrich Você pode simplesmente Vral nele Cai relativamente fácil Mete a daga nele Aqui ó Vral Dois mil de Dan Morreu Tcherto Tcherto Tchertinho Você pode ir pra batalha ali Do Aldrich Beleza Que seria a mesma Do Smog do Ornstein Do Dark 1 Graças a Deus Aqui o Aldrich É um só né Velho Ah não Não invadiu Beleza Se eu não me engano Era aqui que você pegava A armadura do Smog Não era velho Eu não sei se mais uma vez Eu tô confundindo Dark 1 com Dark 3 E vamos pro Aldrich Como que funciona A batalha do Aldrich Rapaziada Ele é uma batata Beleza Ele dá muito dano E você tem que correr dele Quando ele tá com a magia Beleza O Aldrich Ele sangra facilmente Você pode tipo Dar o combinho Do Da katana do Midiri E amassar ele Tá ligado E quando ele levantar O arco e flecha Você tem que tomar muito cuidado Beleza Faca 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 Morreu Didi rapaziada Easy Fatiamos O Aldrich Essa é a verdade Me dê minhas almas I want my souls Com isso Nós pegamos a alma Do Lord Aldrich Só falta O Yorm Beleza Lá em Irithil Dungeon Pegando o elevador Aqui em cima Você pode encontrar A sala onde a Gwynevere Ficava Infelizmente a Gwynevere Não tá aqui Mas o anel dela Continua aqui Que é o que mais importava Afinal todo mundo Sempre só quis o anel dela Beleza Agora A gente pode ir Castelo distante Onde a gente vai Pegar o caminho Pra ir pra Irithil Dungeon Tá rapaziada E qual que é A de Irithil Dungeon O famoso mapa do capeta O mapa ruim O mapa troll O mapa que ninguém Deveria gostar na vida Se tiver um mana Aqui você vai ser invadido Pelo maluco da Murakumo Inclusive se você quiser A Murakumo É bom que você mate ele Cadê? Alva O buscador de rejeitados Patia Ele te dropa a Murakumo Pra você que gosta A da Murakumo E do Dark Souls 1 É uma ótima arma Inclusive tá A Murakumo É uma das armas Mais fortes Pra você Jogar PVP Ela tem um moveset Legal né De Kervet Sword Grande E por algum motivo No PVP Ela dá um dano Muito alto E chegamos no mapa Rapaziada Ele tinha o dungeon É o mapa do demônio Por causa disso E também por causa Dessas pragas aqui Os piores inimigos Do jogo Jailer Esses bichos aqui Eles costumam A reduzir seu HP máximo De olhar pra você Temporariamente Entendeu? Justamente por isso Eles são uma praga Porque se tiver um monte Dele seu HP vai começar A ser reduzido Você não vai poder Fazer nada Entendeu? E esses bichos aqui Tem uma parte Que eles andam em bando Então tipo é chatão Mas relaxa A gente vai cruzar a ponte Aqui Aqui a gente vai seguir pra cá Pega aquele Jailer torto ali Tem uma chave Que você pega ali No final daquele corredor Ali embaixo Pera aí E o dungeon Se baseia em chaves Tá rapaziada Você tem que chegar E pegar um monte de chave Em vários lugares Pra abrir vários outros lugares Setezinho de mago Dark Souls 1 E não Não tem chave aqui Velho É do outro lado Então não necessitamos De descer aqui Enfim Não desce aqui Na primeira parte Beleza Não tem nada de útil Pode só seguir reto Mesmo pela ponte Passar dos Jailer Tem um buraco na parede Aqui ó Não se assuste com a criança Beleza Que criança Essa criança aqui ó Pão de batata Não seja um batata Não desce por aqui Beleza Desce por aqui Porque senão Você vai ter que encarar Uma porrada de Jailer Te olhando feio E aqui você consegue Pegar os Jailer De maneira mais Suave Tá ligado E teu HP Como? Indo embora Mas enfim Joia simples Pra você que Não sei Por que você ia querer Joia simples Eu nem faço ideia Do pra que que serve Simple Infusion Faca no Galagartim Não chega né mano Cuidado que o maluco Te espeta aqui Pior que eu lembro Que dentro dessas celas Tinha alguma Que tinha uma Que tinha uma chave Esquipar ou não Não Nós não vamos esquipar Por que que nós não vamos esquipar Porque seria sacanagem A gente precisa de alguns itens Aqui no meio do caminho Também rapaziada Então não vale Não vale a pena esquipar agora A menos que você esteja fazendo Speedrun Ou você não esteja querendo Fazer a quest do Cebolão Por exemplo Não faça isso Não esquipe Isso aqui é uma mímica Vamos falecê-la claramente Ela dropa um fragmento de esto Nessa sala aqui dos jailerzinhos Você pode simplesmente Ignorar geral e cair aqui ó Você vai cair de frente Com o gigante Dá pra você falecer O gigante até Só que demora um pouco O único jeito é Batendo na mão mesmo né mano Então você desvibate na mão Se você tiver uma arma angel Ou magia Você pode Você pode de fato Atirar na cabeça dele Que é melhor Beleza Morreu Morreu de tapa na mão né mano Não faz tanta diferença Matar esse gigante ou não Você pode passar correndo tá Sai daqui ratatá Beleza Na sala dos ratinhos Você tem a continuação normal Direito O dungeon Que é pra cá Ou você pode Subir aqui em cima E encarar uns inimigos aqui Detalhe Quando você chega aqui em cima Tem uns sapinhos que caem Quando você abre o baú Beleza Só que tem dois baús aqui Tem um baú que é uma mímica E tem um baú que é normal Esse baú aqui que é a mímica Inclusive eu vou matar ela De uma maneira covarde Porque sim Você taca o bagulho Bate 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 Até ela fechar E voltar Acabou E a gente ganha O anel de controle De escuridão E nesse baú Que é onde tem a armadilha Vai cair os inimigos ali Ou é quando eu pegar Chave da cela antiga É quando eu pegar Essa chave de cela antiga Aqui rapaziada Ela abre a cela Do zigvard Onde o zigvard Tá preso Por isso que você precisa Passar por aqui Beleza Por isso que eu recomendo Que você não faça o skip Senão você vai ter que voltar Aqui de qualquer maneira Tá ligado E os montes de sapinhos Você pode matar Mas você pode ignorar também Sala com dois ratos Beleza Tem dois ratão aqui A gente vai correr Vai Vaza Abre aqui Beleza Falecemos rato E aqui vai ter um monte De jailer Esse aqui é o corredor Dos jailer Onde tem vários Beleza A gente vai voltar Pra cá depois Vamos pegar um atalho Primeiro É bom que você volte Aqui atrás Pega o atalho Senão você vai estar lascado Aqui onde você acessa Arc Dragon Peak É só usar o gesto Do dragão aqui Nesse pano Beleza Bem suave Mas a gente não vai Pra lá ainda Pode sair no meio do elevador Pra pegar essa lâmina de raio Aqui Magiazinha Pra você que é milagreiro E assim que a gente chegar Aqui em cima A gente tá feliz Né mano Tudo que a gente precisa fazer É pegar você E a gente desbloqueia um atalho Direito o dungeon Beleza Não que seja um atalho Muito Nossa Atalho louco Atalho massa Atalho maneiro Não Nessa sala do corredor Dos jailers Seria interessante A gente salvar o NPC Mas como a gente não tem As chaves ainda Necessárias Eu vou passar correndo Aqui primeiro Beleza A gente vai deixar Pra depois Essa ideia De explorar Esse corredor Aqui Vamos esperar Inclusive o HP voltar Pelo menos a minha barra De HP voltar No caso E nessa parte aqui Onde a gente chega Em Profanity Capital A capital profanada A gente vai passar por aqui Na primeira fogueira A gente encontra O cara da escada O cara que constrói A escada Dark Souls 2 Fragmento de osso Aqui é o seguinte Rapaziada Profanity Capital É um mapa relativamente complicado Beleza E essa daqui É a área onde você enfrenta O Yorm Na real É interessante a gente Passar por aqui depois Eu vim pelo lado errado Primeiro Mas não tem problema Inclusive Gárgulas Sai daqui Gárgula Se pular aqui Se pular morre Pulou Agora vai morrer Aqui você vai encontrar Alguns baús Que no caso Ambos são mímicas Tá rapaziada Não se deixem levar Não se deixem levar Beleza Inclusive tem mais uma aqui Essa aqui não é mímica não E aqui que é a batalha do Yorm Né mano Não era pra mim ter vindo Pra cá agora tá Porque eu não deveria Estar fazendo a batalha do Yorm Agora Então a gente vai voltar aqui E seguir o caminho Pro pântano aqui De Profanity Capital Que é onde a gente pega O Cebolão Primeiro né Na quest dele E também onde a gente pega A chave pra libertar A nossa querida Carla No caso é A gente vai partir daquela fogueira Lá da onde tava O NPC Morto de Dark Souls 2 Putz é verdade Não tem espaço Pra colocar o anel do gato Aqui é bom usar Porque eu vou cair De muito lugar Nessa parte aqui De baixo da escada aqui Você pode vir por Este canto Cair aqui Você vai encontrar Uma pontezinha No canto aqui Esse lugar aqui É extremamente Interessante Você passar Beleza Se você não passar Você tá trolando Porque você faz Um monte de coisa aqui Inclusive você pega Alguns itens muito bons No geral Beleza Tipo Esse pântano aqui Rapaziada É bom você nem perder tempo nele Porque tipo Não tem nada de útil aqui Beleza Sobe as escadas Vem por esse canto aqui E aqui em cima do teto Você vai encontrar Um mago Que usa uma bagulha de gárgula Você pode passar a faca nele Ele te dropa o tomo De pergaminho de Logan Beleza Que tem as magias boladas No caso a Soul Spear Do Logan É normal Não é melhor Não é melhor que a Crystal Ainda Tem mais uma Só que Essa daqui É boa demais A gente vai pular aqui Lembra de pular aqui E a gente vai resgatar O Cebolão Claramente A gente já pegou A chave dele Beleza Lá na Mímica Só abrir Ele te dá uma placa De titanita Essa aqui seria A primeira placa Que você conseguiria No jogo Vanilla Tá rapaziada Caso você não tenha ido Lá pro Jardim do Rei Porque você pode Também trocar Qual é o Sword Por uma placa E tem um anel Da Serpente Dourada Aqui de brinde Também Nessa parte Você também pode Descer aqui Beleza Pra pegar a magia Se eu não me engano A Ira dos Deuses De Milagre Muito bom E tem uma Mímica Aqui nesse canto Você pode Obviamente fatiar O Cajado de Feiticeiro Que é basicamente Esse Cajado aqui É o melhor Cajado pra Mago Do jogo inteiro Ele pega Scaling S Em Inteligência Beleza Pegando tudo Que é necessário Inclusive tem um set De Maguinha aqui Cuidado com a mão Beleza Pra não Não der um abraço Nem um aperto de mão Nesse cara aqui Subi de volta aqui E aqui no Calabouço De Iritil A gente voltou Pra Iritil Dungeon Beleza Só que isso aqui É um caminho Diferente Onde o Gigante Ficava Beleza Por isso que a gente Matou ele Pra não ter que lidar Com ele aqui Você pega As chaves Né Molho de chaves Aqui E basicamente Com isso A gente tem Tudo que é necessário Pra sair abrindo Tudo que é coisa Inclusive a cela Da Carla Ok A gente volta Lá pra onde O Gigante Ficava Voltemos Né mano Até o corredor Dos Jailer No corredor Dos Jailer Agora que a gente tem O molho de chave A gente consegue Abrir tudo Beleza Então a gente vai Passar a 5 Faca aqui Eu vou usar O weapon art Porque né AoE damage Só toma muito Cuidado do teu HP Tá Você tá vendo Aquela quantidade De HP Então Qualquer beijo Que a gente levar Com aquele HP Nós morre Entendeu Deletou os Jailer Tudo Você pode começar A abrir tudo Beleza Mas você pode Aqui ó Na saída do lugar Você pode vir Por aqui ó E salvar direto A Carla aqui Isso aqui é o que Você precisa Beleza Só o que você Precisa De essa Você pode ignorar Tudo que tem aqui Ajuda ela De qualquer maneira Aqui dentro Dessa cela Não tem nada De muito interessante Não precisa abrir Já aqui Você tem as cinzas Tem o anel da coroa Eu não sei Pra que serve Esse anel Eu não sei Qual que é o efeito dele Aqui tem uma mímica Que você pode matar Também tem Olha O Iritil Dungeon Tá cheio de mímica Nunca abra baús Em Iritil Dungeon Beleza Ali cê é uma mímica Pegou a escama Stonk demais Vão gozar Você pode passar por aqui Mata Mata Hum Falece E pega a Ulha profanada É só isso que você Precisa aqui Beleza Na verdade Você não precisaria Dessa ulha Se você Não for usar De fato Encantamento de caos De todas as paradas Beleza Com isso a gente voltou Basicamente voltamos tudo E agora sim A gente pode Ir pro Iorm A gente já terminou Tudo que a gente tinha Que fazer aqui Só sentar na fogueira Descer a escada Beleza rapaziada Como é que funciona A batalha contra o Iorm O Iorm é uma batalha puzzle Se você chegou nele E você tá dando zero de dano Relaxa É normal Pra você vencer o Iorm Você tem duas maneiras No caso Que é Usando o cebolão Que a gente tá usando Ou Pegando a espada E lutando contra ele solo Mas você pode fazer os dois Então O Iorm Ele precisa ser derrotado Com uma arma especial Que tá dentro da arena dele É só você correr e pegar E ficar usando a weapon art É isso No caso Se você fez a quest Docebolão Toda Salvou ele Resgatou ele da prisão Assim que você entrar aqui Você vai encontrar o Iorm Mas Você também vai encontrar A lenda O Sigvart Te ajuda Beleza E ele tem a espada Que é necessária Então tipo Ele pode acabar Solando o Iorm Inclusive Mas A espada tá aqui Do lado do trono dele Inclusive Governante da tempestade No caso A storm ruler Como eu gosto de chamar Simplesmente Weapon art Carrega Carregou Faca Você pode intercalar Com o Cebolão Jogando Jogando só o Fino Que sabe Faca no Iorm Você é meio que obrigado A usar essa espada Tá rapaziada Você pode Ela não tem requisito nenhum Você pode tentar matar ele Normal Beleza Só dando zero de dano Tipo dois de dano E matando ele Tem gente que faz isso Aqui você pode simplesmente Conversar com o Cebolão Desculpa Cebolão Quase que eu te mato E se esse fosse o último lord Você vai ser teleportado Pro castelo de Lotri Que é onde a véia Vai tá aqui Ela vai morrer de qualquer jeito Te dá o best Você vai ter que enfrentar a Dancer Essa é a ideia Esse era o ponto Que era suposto Tu tá enfrentando a Dancer E a gente enfrentou ela Tipo nível 30 Beleza 25 de vitalidade É o suficiente E a gente pode colocar Um pouquinho agora Em força Pra poder carregar Algumas outras armas Beleza Bem rapaziada Esse vídeo vai acabar Ficando por aqui Se você gostou Dá like, compartilha E se inscreve no canal A gente se vê no próximo episódio Onde a gente vai Invadir Grand Archives E pegar a nossa Katana dupla Que tem mais uma arma ainda Pra gente pegar Que é a Onikiri E o Badashi A gente se vê no próximo episódio Valeu, falou e fui Não esquece de dar o like Rapaziada O like é muito importante